Você tá fufufu? Tá bom! Não pega mais feijão, tá? Tá! Vai dar muito? Não pode ficar aqui! É, não pode ficar ali! Você só me imita! Não, mas o que eu vou fazer aqui? Eu preciso! Mas pra quê? O que eu preciso? Papai, me ajuda aqui! Não adianta!